Uma família de muçulmanos que guarda as tradições do islamismo, mesmo vivendo no Brasil. Você vai conhecer agora Shaban, a esposa Abla e os dois filhos. E vai entender que a religião deles prega a paz e não o terror. O artigo 5º da Constituição Federal diz que é inviolável a liberdade de crença, o livre exercício dos cultos religiosos e os locais de culto devem ser protegidos. A própria Constituição Federal dá total e amplidade religiosa da pessoa crer, exercitar a sua fé, propagar a sua fé, dizer que não crê e continuar podendo viver no país e sem ser por isso perseguido. O agente de viagens Shaban Hussein é natural do Egito e hoje mora na cidade satélite de Itaguatinga, no Distrito Federal. É um homem gentil e bem-humorado e se diverte quando algum brasileiro pergunta a origem dele. Aí fica curioso, aí você está de onde? Eu falo, eu sou de Itaguatinga. Você está de onde? Eu sou da feira, da feira da Santana. Aí eu uso também o humor. Há 11 anos no Brasil, o muçulmano diz que a religião ocupa uma parte importante na vida dele. Não tem dificuldade nenhuma, não. A religião está presente na vida da gente todo dia, o dia todo. A gente faz em corações, faz em casa, faz na sala de oração, faz na rua, quando chega na hora. Não tem dificuldade nenhuma. Às vezes a pessoa acha estranho e tal, mas porque a pessoa tem que ser o máximo que puder ligado a Deus. Senão, desvia, não é bom. Os muçulmanos creem que Maomé foi o último profeta enviado pelo seu único Deus, Alá, para difundir os ensinamentos sagrados que hoje constituem o Islã. Maomé teria recebido das mãos do anjo Gabriel os preceitos básicos do Islã, as orientações, os dogmas, as questões morais que devem ser seguidas, que estão no Alcorão ou Corão. Alcorão, a palavra de Deus. Quando a gente quer que Deus fale com a gente, a gente lê a Corão, ele lê o livro. Quando a gente quer falar com Deus, a gente faz oração. Entra na oração para comunicar com Deus, eu vou entrar na oração para falar com Deus. Xaban casou-se pela segunda vez. Abla é a esposa com quem tem Yahya, de 5 anos, e Kamal, de 7 anos. Os meninos falam árabe e português, mas Abla ainda tem dificuldades com a língua portuguesa. Peço a Xaban para perguntar à esposa como ela se sente sendo uma muçulmana no Brasil. Abla diz que fica um pouco triste de estar longe da família e dos amigos. Sente falta do Egito, sua terra natal. Mas, ao mesmo tempo, diz que, por enquanto, consegue aguentar ficar aqui, porque gosta do Brasil. Xaban concorda. Acha o povo acolhedor. Gosta de viver no Brasil, diferente de outros países por onde já passou. O Brasil, como falamos, é um país acolhedor. Por exemplo, em alguns lugares na Europa, por exemplo, em Lisboa, eu, por exemplo, sentia saudade da minha terra. Aqui não. Por quê? Porque o clima é muito parecido, o povo, a cultura é muito parecido, a tolerância aqui. Mas nem tudo é tão harmônico assim no Brasil para os muçulmanos. Por cultivar a tradição do Islã, do respeito às orações, da cultura com as vestes e a barba, Xaban já foi hostilizado nas ruas do país, chamado ofensivamente de Bin Laden. Osama Bin Laden foi líder e fundador da Al-Qaeda, organização terrorista que atacou alvos civis e militares nos Estados Unidos e países aliados. Dentre os ataques, o de maior repercussão foi o de 11 de setembro de 2001, em que aviões atingiram as torres do World Trade Center, em Nova York. Em 1º de maio de 2011, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou que Bin Laden foi morto em uma operação do exército americano, em Abotabá, cidade do Paquistão. É um crime dizer que o islamismo é uma religião terrorista. Não é. Quem lê o Alcorão é um livro de virtudes, um livro de bons exemplos. É um livro, eu diria, santo. E que legou também, da mesma maneira que a Bíblia é sagrada, a humanidade deve muito a esses livros sagrados. Abla usa as vestes tradicionais para as mulheres muçulmanas. Não chegou a ser atacada por isso, mas percebe um certo olhar de reprovação das pessoas nas ruas, o que a faz evitar sair de casa. É uma intolerância velada, né? Eu respeito, entre aspas, desde que não me cutuque. E o cutucar não é fazer algo contra a minha pessoa. É até um pensamento ou uma atitude que parece que faz com que o outro cresça, que vai me destruindo ou destruindo aquilo que eu tenho de ideia. Mas os Armédio Hussein têm passado por essas questões de maneira tranquila. Consuela, que é psicóloga, é cliente de Xaban na agência de viagens dele há 19 anos. Ela se tornou uma amiga da família e diz que as pessoas não procuram conhecer o outro. Daí a falta de respeito, a intolerância. Quando a gente convive, conhece, comunga, a gente percebe o grau de ser humano maravilhoso que o outro é. E nesse contexto no qual nós nos encontramos agora, eu posso dizer com todo respeito e carinho o quanto nós somos afeiçoados. Porque conhecemos não só um dia nem dois, mas de estar com ele na residência dele, na grande família dele, a cultura dele. O agente de viagens egípcio também atraiu a família. Quatro irmãos dele moram no Brasil, segundo Xaban, legalizados e empregados. Xaban acha isso positivo. O stranger vai enriquecer a vida cultural, vai enriquecer os relaços entre os países, vai enriquecer o comércio. Porque o idioma, a pessoa entende mais de lá. Então acaba enriquecendo. Fora de enriquecimento cultural, de base humana, de relacionamento, mas também de enriquecimento econômico. Encontramos um outro egípcio, o Sheikh Mohammed. Mora no Brasil, mas quase não fala português. No islamismo, o Sheikh é uma autoridade, tem cargo vitalício. É um conselheiro em questões jurídicas, cotidianas e um estudioso com formação em teologia. Cabe a ele, na mesquita, um templo religioso como esse que eu visito no Centro Islâmico em Brasília, coordenar as atividades religiosas e orientar os fiéis. Minho trabalho aqui no Centro Islâmico, eu cuido a parte de religioso. Porque qualquer coisa de religião muçulmana, para a comunidade muçulmana, a gente entende ele. A gente fazia oração aqui no Centro Islâmico, fazia culto semanal de sexta-feira, chama... No muçulmano chama oração de sexta-feira. Fazia casamento para os muçulmanos. Também, quando o muçulmano é morto, eles trouxeram ele aqui no Centro Islâmico, também a gente fazia esse babel até o termino, o enterro dele. Sempre, todo dia, tem visita para o Centro Islâmico aqui, irmãos brasileiros, brasileiras, estudantes de universidade. No próximo bloco, o Estado Confessional e o Estado Laico. As leis criadas para assegurar o respeito às religiões. O Repórter Justiça volta já.